Você saberia fazer todas as posições da sala de sol maior? Fala você das teclas, maestro velho aqui! Talvez você saiba fazer todas as posições. Talvez você não saiba. Tá tudo bem. Talvez você saiba, mas não saiba alguns gatilhos que eu vou te explicar aqui nesse curtozinho vídeo. Então fica comigo, porque cada acorde pode ser tocado em posições diferentes. Só que quando nós falamos de mão direita e mão esquerda, existem algumas manhas que você vai aprender agora. Vem aqui comigo. É o seguinte, vamos pelo básico. Nós estamos falando de sol maior. Dó, aqui duas notas pretas. Dó, ré, mi, fá, sol. Vamos falar desse acorde aqui de sol maior, que é esta nota, esta nota e esta nota. Esse é o sol maior. Talvez você saiba de qual é salteado. Talvez você esteja vendo pela primeira vez. Aqui também é sol, aqui também é sol, aqui também é sol. Mas ficou mais agudo. Aqui é sol, aqui é sol, aqui é sol. Ficou mais grave, mas não importa, é sol. Então é o seguinte, eu tenho quantas posições para esse acorde? Três. Esta posição, que chamamos de posição fundamental. Esta posição aqui, vou passar esse sol para cá. Então agora eu estou começando aonde? Na segunda nota do acorde. Nós chamamos de primeira inversão. Agora, se eu passar essa nota si para cá, eu já estou na segunda inversão. E agora, se eu passar esse ré para cá, eu estou no estado fundamental. Só que é como eu te mostrei. Eu fiquei mais agudo, posso ficar mais aqui. Então, para cada tríade, ou para cada acorde maior, ou menor, tanto faz, no caso da nossa aula, nós estamos falando especificamente do sol maior, nós temos três inversões. Duas inversões na realidade. Porque a primeira não é chamada de inversão, nós chamamos de estado fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Estado fundamental, de novo. L é só isso? Exatamente. Só que pensa comigo. Você tem duas mãos. Então, você pode fazer o acorde aqui e fazer o baixo aqui. Vou fazer o baixo aqui. Maravilha. Agora eu vou inverter. Vou botar o sol aqui. Sol com baixo aonde? No si. Então, eu tenho que pegar o baixo e botar aqui no si. Aí sim, eu tenho o sol com baixo no si. Se eu passar esse si para cá, eu tenho o sol com baixo aonde? No ré. Vou passar essa nota para o ré. Sol com baixo no ré. Se eu passar esse ré para cima, eu voltei para o estado fundamental, onde o baixo é o próprio sol. Então, vamos mudar aqui para o sol. Ok? Maravilha. Mesma coisa que eu falei. Eu só acrescentei a mão esquerda. Vamos voltar aqui. Agora eu vou fazer. Eu estou aqui no estado fundamental. Estou tocando a nota sol e estou com a nota sol aqui na mão esquerda. É a nota mais grave aqui. A mais grave é a que está aqui na mão esquerda. Nota sol. Se eu passar esse sol para cá, qual é a nota mais grave na mão direita? É a nota si. Ah, então é o sol com baixo em si? Se eu não tirar o baixo daqui, ele vai continuar sendo o sol maior. Ah, é, Helio? É. Mas eu inverti ele na mão direita. Não importa. Quem é a nota mais grave? É essa ou é essa? É essa. Nós temos duas mãos. Veja. Ó, duas mãozinhas. Então aqui é sol maior. Eu inverti o acorde na mão direita, mas ele soa como o sol maior, porque o baixo está no sol. Mesma coisa se eu pegar esse si e botar aqui, seria o sol maior com o baixo no ré. Mas se eu não fizer o baixo aqui no ré, continuar aqui no sol, ele continua como o sol maior. Ok? Da mesma forma é com o baixo. Sol maior, nota sol, nota sol. Se eu não mudar aqui, mas mudar o sol daqui pra cá, daqui pra cá, eu tenho o sol maior na mão direita, só que o baixo é onde? No si. E eu não inverti aqui na mão direita. Agora se eu permanecer aqui, eu fiz o sol maior com o baixo aonde? No ré, aqui na nota ré, vou fazer uma oitava baixa aqui, sol maior, tá aqui. Agora sol, eu não vou mexer a mão direita. E se é sol maior com o baixo no si, porque a nota mais grave é o si. Agora se eu fizer sol maior, não mexer a mão direita. E a mão esquerda, eu estou com o baixo no ré. Então é sol com o baixo no ré. Da mesma forma que se eu fizer aqui, vamos dizer que eu faça sol com o baixo no ré. E eu só inverti aqui. Cara, mas aqui está sol com o baixo no si. Não. O baixo aqui está nessa nota aqui, no ré. Então, resumindo, a inversão do acorde pode ser feita normalmente na mão direita, dependendo da necessidade que você tenha na música que você está tocando. mas o correto é chamar este acorde, se você estiver fazendo só com a mão direita, quem é a nota mais grave? É essa nota aqui. Então é sol com o baixo no si. Agora se você está tocando com as duas mãos, quem vai fazer a nota mais grave? A mão esquerda. Então se eu faço, eu tenho sol maior. Mas se eu inverto a direita, eu apenas coloquei as notas em uma posição diferente, mas o baixo continuou no sol. Então isso aqui é sol maior. Então entenda. Isso é muito importante. Você pode usar a inversão de acorde se você tem um sol maior e você quer inverter o acorde na mão direita para ficar mais fácil de você tocar. É só você permanecer com o baixo no sol na mão esquerda. E você faz a posição que você quiser aqui na mão direita de forma que fique melhor para você quando você estiver tocando para o que você está ouvindo. Ok? Mesma coisa quando você tem um sol com baixo no si, basta você fazer si na mão esquerda com a nota mais grave. Ou com o acorde ou só a nota do baixo. Tanto faz. E aí não importa a posição que você faça na mão direita. Se o baixo está no si, ele vai ser sol com baixo no si. Então por que eu inverto na mão direita? Inverto o acorde na mão direita. Para poder ter sonoridade diferente e para facilitar a forma de eu tocar. Do acorde que eu estou ouvindo ou do acorde para o qual eu estou tocando. Ah, eu vou do sol maior para um dó maior. E aí dependendo da posição que você queira fazer o dó, você vai modificar a posição do sol para as notas ficarem mais próximas. Mas isso é assunto de condução de vozes para uma outra aula. Eu só quero que você entenda que a nota mais grave é que vai fazer o baixo do acorde. Não a posição que você está fazendo na mão direita. A menos que você esteja fazendo na mão direita sozinha. Aí tudo bem. Vai ser a nota mais grave da mão direita. Se você está fazendo na mão direita, combinada com a mão esquerda, independente da posição que você faça o sol maior na mão direita, vai ser sempre respeitado o baixo. Você pode fazer a posição que você quiser aqui. sol maior, né? Se o baixo está no sol, vai ser sempre sol maior. Beleza? Fica essa dica para você, hein? Gostou, né? Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler o teu comentário e te responder. Olha, assina o canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de conteúdo gratuito que eu coloco diariamente aqui dentro. Eu sei que você vai ter que colocar isso em prática. Tocar no teu teclado. Porque esse tipo de conteúdo não adianta você apenas ver e não botar em prática. Bota em prática que eu tenho certeza que você vai abrir cada vez mais o teu entendimento musical. Valeu, Facão! Te vejo em outro conteúdo, hein? E vamos estudar! E vamos estudar! E vamos estudar!